O país ficou buquiaberto com o facto de um recluso de uma cadeia de alta segurança ter filmado e partilhado em direto no Facebook o vídeo de 40 minutos da própria Festa de Anos. Mas afinal, não foi a única festa que organizou e também não foi a única que decidiu filmar. A CMTV teve acesso a um novo vídeo gravado pela mesma pessoa. Tem 41 anos e é conhecido por Amaro Cigano. É uma outra festa na mesma prisão. Foi em setembro de 2018, no pátio do estabelecimento prisional. A gravação tem mais de dois minutos e meio e mostra um momento de diversão enquanto alguns reclusos dançam e apanham sol. Ao lado do grupo de homens está uma mesa com comida e bebidas, tal como na festa de aniversário noticiada em primeira mão pela CMTV no fim de semana. Outro elo em comum com a transmissão de 40 minutos no Facebook é a ausência de guardas prisionais. Contactados pela CMTV, os serviços prisionais alegam o dever de reserva e por isso preferem não comentar o caso. Ainda assim adiantam que o autor do vídeo, Amaro Cigano, já sofreu uma sanção disciplinar por infrações similares. Entretanto, quatro guardas foram interrogados e continuam ao serviço.